O Underline AR, vai seguir na Loura também, Monique Freitas, e acompanha a gente pela live no Facebook, estamos ao vivo também. Estão ouvindo um som bacana? Né? Som gostoso? Então, boa tarde especial pra nossa convidada do dia. Vou deixar ela cantar primeiro. Né? Melhor? Tani Belli, no Tudo de Mó. Tira a roupa pra você me ver, maltrato. Boa tarde. Muito boa tarde. Te prendendo em minhas pernas. Olha que samba linda. Aguenta. Ai, linda, né? A tiçu. Do jeito que você gosta. Agora. Quero ver. O teu corpo vermelho de tanto prazer. Vim pra ser Vim pra ser Sua deusa, seu samba, seu anjo, seu ar, seu ar. Vem, mas vem, vem rasgar meu lençol, bagunçar, minha cama me chamar. De pretinha, safada, escrava, carona, por você. Sou louca por você. Então, entra. Pode entrar que a casa é sua. Pode entrar, Tani. E hoje é sua. O dia está tudo de bom. Dá um cheiro. Meu amor, bem-vinda. Sempre bom te ter aqui. Gente, e num dia tão especial, sabe? Pra Tani. Eita. Porque tá lançando, a gente já começa a se emocionar. Porque alegria, energia boa, são boas vibrações. Novidade, hein? CD saindo quentinho, quentinho. Verdade. Todo tem que respeitar. Todo autoral. É isso, amiga linda. Deixa eu, Monique, deixa eu só pedir licença por apresentar essa pessoa aqui maravilhosa. Que tá junto com a gente, Deus. Bem-vinda, por favor. A Rafa, gente, eu vou te dizer, musicista, incrível, talentosa e corajosa. E já já eu falo por quê. Muito obrigada por estar aqui, viu, Rafa? Ah, coisa linda, bem-vinda, Rafa. E é verdade, viu, e é verdade, é um motivo muito emocionante, né, de estar aqui. Porque eu costumo aparecer nas televisões e nas rádios sempre dizendo assim, galera, eu tô batalhando, eu tô lutando, eu tô sonhando. E dessa vez não, hein? Essa é a fase chamada realização. Realização. É verdade. E o nome é incrível, o nome do CD. A Casa é Sua. A Casa é Sua. Verdade. Você prepara uma casa pro seu público, né? Eu sempre preparei a minha casa, porque eu costumo dizer sempre que quando a gente descobre o porquê nasceu, artista, não tem outro caminho que não seja esse de você se doar. E aí toda essa mulher... Mas é verdade, de você se doar, cantar. É pra qual câmera, pra aquela ali? Eu vou dizer pra vocês... Eu vou dizer pra essa aqui. Eu vou dizer pra vocês, meus amores, e pra quem tá ao vivo no meu Instagram e etc. E ao vivo pelo Facebook. Também. A nossa live. Eu vou dizer pra vocês, ser artista é um serviço. Eu tenho recebido muitas mensagens dizendo assim, ah, estrela maravilhosa, não sei o que a gente, gente, maravilhosa. É quem, a pessoa que fala comigo, quem se serve disso. Você tem esse contato, esse carinho com o público, né? Ah, eu não consigo perder. E eu tenho medo de perder, porque tá aumentando, graças a Deus. Você só vai ganhar a cada dia. E eu tenho muita dificuldade de continuar mantendo. Mas eu tenho. Vai manter, vai manter muito mais. Já vai seguindo aí o Instagram, pessoal, de casa. Ah, pode? Pode. Ou então, arroba, cantora, Tani Dele. Vamos seguindo, gente? Por favor. Porque daqui a pouco tem mais música. Sente, fique à vontade, porque a casa é sua. Viu, meu amor? Sente aí. Boa tarde, Maceió. Boa tarde. Tá começando agora, só. Olha, vamos agora se antenar no mundo dos famosos? Por favor. Você que é famoso, você que é famoso também. Não, não, não. Gente, as novidades, a gente vai começar bem tudo de bom de hoje. Os babados, as notícias, né? É, o que é que tem? Roda a vinheta aí? Famosos alagoanos. Cuxa. A gente vai voltar assim, né? Muito boa tarde, Dão, Júnior. Boa tarde, Mônica. O que é que dá essa estampa hoje? Os gêmeos, o que é isso? Os gêmeos? Só pra isso aqui, ó. Gente, nem combinamos. Foi combinado, viu? É sintonia. É uma casa, sintonia. Como é que você tá? Tô bem, pessoal aí de casa também. Boa tarde, hein? Vamos falar de um assunto polêmico agora, né? Simônica? Gente, é o seguinte, chama esse tema polêmica aqui pra vocês hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Só tem polêmica hoje, viu? Só tem polêmica. E no fim tem uma... Tem love. Tem love. Tem muito love. É o seguinte, começando. Coloca aqui na telinha a imagem do nosso colega de trabalho. Danilo Gentili. Apresentador, humorista, super talentoso. Eu sou super fã dele. Admiro muito o trabalho dele. O cara é fantástico. Ô, Dandam. Tá metido numa situação bem difícil, né? Isso. Gente, é o seguinte, né? Depois de tantos processos contra ele, né? O humorista, o apresentador, Danilo Gentili, que tá aqui na telinha pra vocês, foi condenado a seis meses e 28 dias de prisão em regime semiaberto. Por quê? Injúria. Injúria contra a deputada Rosário, Maria do Rosário, do PT, Rio Grande do Sul. É uma situação triste, né? A gente tem que falar nisso porque é um grande apresentador, um grande humorista e, infelizmente, nessa situação... Exatamente, nessa situação. Entendendo a liberdade de expressão dele. Mas ainda cabe recurso, né? Cabe, sim. Porque ele pode ainda, inclusive, cumprir a sentença em liberdade. Semiaberto. Semiaberto também. Aí, olha só, esse aqui foi, né? Ele não perde a piada, né? O Danilo é danado mesmo. Olha só, ele publicou essa foto, essa caricatura dele com o juiz. Também temos o vídeo, agora há pouco, no Instagram, ele também publicou isso. Olha só. Dá um zoom aqui pra mim. Tem como dar aqui? Por favor. Gente, o Danilo não perde uma. Olha só o que ele acabou de publicar. É Danilo Livre. Inspirado no mundo livre. Sobre a questão de liberdade de expressão. Né? Tem essa questão também, né, Dalmo? Muito essa questão, mas tem que falar também das palavras que ele fala tão, às vezes, desnecessária, que o pessoal pode ser usada contra ele, que, né, então, infelizmente... Então, aí, se temos um vídeo aí, do Instagram do Danilo, já tá no ponto? Vamos ver? Ele publicou no Instagram dele, tá? Não vai mandar vocês falar agora. São vocês que mandam ver eles falar agora. Isso aí ele publicou nas redes sociais, certo? E ele sempre muito irreverente, dessa maneira, lutando pela liberdade de expressão, né, do... Como humorista, como comunicador também. Foi isso. Temos mais? Vamos adiantando. Foi até o fim, né, Dalmo? Isso, ele se envolve muito com política, né, um de quem, essas questões. Polêmica, hein, gente? Temos mais vídeos do Instagram dele? Só esse? Ele publicou também, né, ele foi bem... Ele usou do humor, né, perguntando quem vai levar cigarro pra mim na cadeia, né? O Danilo sempre tem essas sacadas. Ele tem sempre essas... Enfim, ficaria... Vamos aguardar, né, o que acontece. Vamos aguardar, ver o que acontece. A reflexão sobre isso. Que... Tá livre, hein. Não é verdade? Oi? É, e boa sorte pra ele, né, nosso colega de emissora. Danilo livre, né? E Danilo livre, como eu acabei de mostrar, né, amigo Anderson? Danilo livre. Ele já tá aí fazendo a campanha, gente, com a sacada incrível, ó, Danilo livre. Danilo livre. Ele tá lutando pela liberdade dele, de expressão e agora também... Liberdade. Física, né? Né? Isso. Simbora com outro babado. Quentíssimo, diga lá, deixa pra você. Essa teve briga, teve treta, será que rolou soco, será que não rolou? Gente, teve confusão grande, hein? Será que foi no mundo do futebol, hein, Mariana Negão? No mundo do futebol hoje, envolvendo grandes nomes do futebol, viu? Pai do Neymar Júnior arrumou confusão com o Gabigol durante festa, minha gente. Gabigol, jogador do Flamengo. E uma do Neymar. Olha aqui os dois. Será que teve alguma coisa a ver? Gente, essa briga toda foi o aniversário de um empresário famoso, né? E o pai do craque do Neymar partiu, né, pra cima do jogador do Flamengo. Ele tá no Flamengo? Continua no Flamengo, né? Ele não conseguiu, mas teve briga assim, teve soco da parte do segurança do Neymar Pai. Ele joga hoje. Ele joga hoje. Ele tentou, mas não conseguiu. Só que o segurança do Neymar Júnior agrediu um rapaz que foi apartar a briga. Então foi grande o rapaz, né? Foi uma confusão, isso já aconteceu há alguns dias, só que agora que tá aí na mídia. Só veio a tona agora, né? Alguém deu uma liga nos gentes. Aí caiu aqui no famoso alagoano. Gente, aí o Gabigol é ex-namorado. É ex-namorado? Ex-namorado e Rafaela. Da Rafaela Santos. Olha aqui o casal. Rafaela troca de namorado como troca de roupa, de look. Aí ele é, sério? Ela é a danadinha. Olha, eu soube também que após o término, o sogro ficou incomodado com alguns comentários do jogador, supostamente. E aí? Que comentários são esses? Procura saber, eu quero saber. Amanhã eu converso pra vocês aliados nos famosos alagoanos. Será que foi um comentário sobre a Rafaela? E o sogro, entendeu? Não foi, foi questão financeira. Questão financeira. Essa briga, essa treta foi questão financeira. Não teve nada a ver com o relacionamento que Rafaela teve com ele. Até porque ele é empresário, né? Ele é de filho. Empresário de outros jogadores também. O Neymar, pai, né? Lamentável, né, Monique? É, faz umas facas. A confusão nesse mundo. Qualquer questão, né? No pagodinho. Livre. No pagodinho. Aquela velha cervejinha. Na cervejinha. Que o Neymar, pai, gosta. Com sorte aí pra este caso. Isso. Temos mais? Temos. E agora? Fala aqui de um famoso alagoano, literalmente. Opa! Carlinhos Maia e o Lucas. Olha o casal. Olha o casal. Casal do ano, viu? O maior casamento que vai acontecer no país. Os holofotes estão voltados todos pra esse casal. Voltado pra esse casal. Gente, é o seguinte. Agora, vazou na internet uma suposta lista de padrinhos, né? De um casal, do casamento desse casal aqui. Dos alagoanos. Queridinhos na internet. E aí? Anitta, Simone. Aqui a lista. Temos a lista, meu amor. Primeiro da lista. Tem com certeza famosos e também tem gente. E também tem uns pessoal da vila, da própria vila que vai ser padrinho também, madrinha. Eles famosos. Mas tem, eles famosos tem. Eu acho que aqui não é Zoelma, é Joelma, que Joelma teve recentemente na vila. Simone. Mas o destaque vai, Monique, pra o pessoal aqui, Kevinho e a Mara Pavanelli. Será que eles vão voltar? Não entendi muito porque o que Carlinhos quer fazer. A Simone também não pode jogar de fora. A Simone e Cacá, não podia. E o Cacá, quem mais? Anitta, que a grande madrinha. Deputado do JHC. JHC. E a esposa, não é isso? E a esposa. É Zoelma mesmo, viu? Não é a Joelma. Não é a Joelma. Eu pensei que foi um errozinho. Anitta. Anitta. E o Diogo. Diogo é um arquiteto amigo dele, que ele vive muito na casa dele em São Paulo. Sim, São Paulo. Incrível, Diogo. Que adoro todos os lancos. Que inclusive ganhou vários seguidores a partir do Brasil. Chegou um milhão, isso. Quem mais, quem mais? A GQ também vai participar com o Ney Lima. Vai fazer, vai entrar com o Ney Lima. E o Rei Costa, gente. Aqui o Alagoano também. Cadê o Rei aqui nessa lista? Aqui, eu com a Milena. A Milena que é super amiga do Cartão de Maia. Bastante. São amigos de infância. Ah, incrível. Só faltou o seu nome, não foi? Tem amigos de Peneiro também, né? Não vai ter uma galera de Peneiro. Mas vai ser um grande festão. O que você acha dessa festa? A lista acho que vai ser... Promete? Promete. Todas as fotos do país vai ter... Um mês de Maio. Só que a gente não foi divulgado ainda a data certa, o dia certo. Mas tenho certeza que vai ser a maior festa de casamento do país. Lindíssimo. E boa sorte. Deus abençoe aí. Nesse União, né? O União que vai estar aqui, ó. Muito bem. Um União que vai durar para o resto da vida. Amanhã. Eu vou deixar para amanhã, Monique. Tem. Tem. Conseguiu? Conseguiu. Temos um vídeo do Carlinhos de Maia. Corre. Só para a gente ver o vídeo deles. Eles estão comentando sobre a lista dos padrinhos. Vamos ver. Um pequeno problema. Luiz e Maxelzinho disseram também que se eles não forem padrinhos, eles não vão mais. Não, mas aí precisa ir não. Não tem nada a ver não. O que quer ver? Ele pode colocar isso como floristas? Não, não. Aí vai murchar o fogo. Não. Só me tire uma dúvida. Tem algum que não suja? Como assim? Algum tipo de blindagem que ele pode colocar no feno? Não. Tem um pôrden de metal. Não existe não. Tem um tipo de maquiagem. Não sujar mesmo. Derramar alguma coisa. Lucas, estou botando por ordem de... De... Por ordem alfabética, pô. Não importa de dinheiro. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais forma, você coloca. Que é uma coisa que não tem nada a ver, que eu não vou concordar com isso. Se ficar no meu casamento, eu vou. Ô, o que é isso? Você quer ser padrinho no meu casamento? É, o que é isso? O que tem a ver, meu amor? O nome de você contribuiu para o casal? Não, entendeu? Eu vou até riscar ele aqui dos convidados que ele ia. Meu Deus, o Carlinhos, né? Sempre engraçado. Sempre tem briga, né? Isso, de padrinho. O único que vale destacar também, que Léo Dias altamente se convidou para o casamento de Carlinhos Ismael. Oi, oi. Oi, oi. O Léo Dias, maravilhoso. Sou fã, bastante. Ontem, foi isso? Vou localizando. Tenho certeza que veneno vai ter lá, viu? Bastante. Vamos aguardar, hein? Isso. Um dia depois, a gente já está aqui dando todos os destaques. Eu quero ir para Piranhas, que vai ser a cidade, né? Quero ficar lá. Cartaz aqui, ó. Incrível, incrível. Chama eu, Carlinhos. Chama eu. Tá, amor, muito obrigada. Tem alguns parabéns, né, hoje? Parabéns para minha avózinha, Ana Raquel, lá da cidade de Atalaia. Um beijo, meu amor. 67 anos de muita luta. Isso aí. Jovem, né? Jovem. Minha mãezinha é chatiz também. Amor, muito fácil, tá, avó. Beijo. Obrigada, viu? Pela participação mais uma vez. Vamos seguindo, gente? Vamos de notícia agora. É o seguinte, Semana Santa em Maceió terá uma programação religiosa, repleta de opções, né, de encontros, que segue do dia 14 até o domingo de Páscoa, dia 21. E Evandro Amorim, que traz detalhes para a gente. Evandro. Exato. Boa tarde, Monique. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Monique. Que falta aí, um pouco mais, né, de uma semana para Páscoa. E nós estamos aqui na Catedral de Maceió. Olha que bela. Eita que bela, não é verdade? E a gente vai falar com o padre, o padre Rodrigo Rios, sobre as solenidades, sobre o que será realizado. Porque há cada dia, uma atividade. O padre está aqui, no comecinho, né? Aqui na porta da Catedral para falar para a gente. Padre, as atividades são intensificadas nessa semana que antecede a Páscoa, não é? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. E com certeza, para nós, a Semana Santa é a semana maior, a maior de todas as semanas do cristianismo. Então, nós vamos começar com as atividades a partir deste domingo e se estende ao próximo domingo, que é o domingo de Páscoa. Então, esse domingo já começamos com o domingo de Ramos, com a procissão que sai às oito horas da manhã, na igreja de São Gonçalo, aqui pertinho de nós, desce a ladeira da Catedral para estarmos aqui, rememorando o momento em que Jesus Cristo entrou em Jerusalém, cidade onde ele foi crucificado. Aquele momento que todo mundo sabe, né, padre? Vou pedir para o senhor me acompanhar aqui, fazendo o favor, que os fiéis ficam aqui e é quando são acenados aí, né? Os ramos, que é um momento tão significativo e tão simbólico para o cristianismo, né? Justamente. Então, nós cantamos Osana, Osana, filho de Davi, Osana, aquele que está vindo, reconhecendo ele como o Messias. Mas é interessante porque rememoramos essa entrada em Jerusalém de Jesus Cristo, que veio montada em jumentinho, significando justamente humildade. Cristo, que é o senhor e salvador, e que se apresenta como aquele rei que é humilde. Lembrando também que tem aí outra solenidade na quarta-feira e na quinta-feira, só não na sexta, é isso? É, cada dia nós temos uma atividade diferente. Segunda-feira, um abraço solidário, onde faremos uma via sacra pelos bairros que estão em estado de calamidade. Na terça-feira, a processão do encontro, homens e mulheres que se encontram aqui nessa região do comércio. Na quarta-feira, temos o ofício das trevas, que é o momento da noite, nós rezamos e rememoramos o momento de sofrimento de Jesus Cristo. E então, de quinta a domingo, é o tríduo pascal, que é o momento mais intenso da Páscoa. Muito obrigado, padre. E uma boa celebração, né? Uma boa semana de Páscoa para todos nós, né? Já, já, batendo aí a nossa porta, não é, Monique? Eu volto ao estúdio com você. Isso mesmo, Evandro Amorim. Muito obrigada pelas informações. Que bom, né? Que tem uma programação bacana para os fiéis. Muito obrigada, Evandro. Estou aqui com ela, essa maravilhosa. A Tammy Daly. É Daly de delícia? É meu nome de nascença, né? Queria eu. Foi presente de painho. Painho? Presente de painho. E é uma história muito bonita. A gente teria que marcar outro dia para te explicar. Para contar tudo. Um dia de conversa sobre esse nome. Porque hoje é exclusivo para o CD dela. Mas não é nem só por isso, viu, gata? Porque tem outras coisas. É porque a história é grande mesmo. Também, né? É, sim. Também. Gente, a Tammy Daly, né? Está tudo de bom. Para quê? Para divulgar o disco autoral. Veja, a secção 10 faixas. Isso, isso, isso. É um sonho se realizando. E é muita emoção envolvida. É, e eu prometi que eu não ia chorar hoje, né? É, e eu acho que não vai não. Estou sentindo só energia boa. É, eu estou com muita expectativa que a minha terrinha, né? Que Maceió, que Alagoas, onde eu nasci, receba esse CD de braços abertos. Receba a partir de hoje, já. De portas abertas, né? De casa aberta. Porque é importante esse apoio. Na realidade, eu venho sempre batendo nessa tecla. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei sobre isso, inclusive. Que as pessoas esperam os seus amigos, seus conterrâneos serem famosos. Para estarem aí, né? Nas visualizações, nas curtidas, nos comentários, nos compartilhamentos. Quando, na verdade, essa é a hora, né? Esse é o momento. E eu vim aqui para convidar a minha terra a me ouvir, a curtir, a comentar, a compartilhar. Esse feedback é muito bom. Comentem que eu gosto de ler tudo. E esse é o objetivo da história aqui hoje, é deixar claro que eu trouxe de presente para essa cidade. Um presente de mim, gente. O meu CD autoral chamado A Casa é Sua, que já está nas principais plataformas digitais para download. E eu perguntei, tem clipe? Tem sim, mas ainda vai ser lançado. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem bate-papo com a Tani sobre esse filho que vem, né? Essas novidades, né? Para os fãs já irem pirando. Mas vamos para o intervalo com música? Bora, bora, coloca. Vamos cantar? Essa música está no CD também. Ela se chama Melodia do Meu Samba. Melodia do Meu Samba. Ela é romântica. Inclusive, cai a dica, se você tem um crush, canta assim para ele. Manda para ele. Marca ele agora. Quando eu vi, já tive a certeza que você é tudo o que eu sonhei. Não quis saber da tua beleza, não me importo. Ela um dia vai findar.